Gente, não tá vendo que eu tô olhando o estátua de A? Eu achei aqui no banheiro eu pequeno. Mas ele tá testando, gente. O estátua de A aqui funciona. Eu olhei no estátua banheiro, gente. Se gostou, deixa seu like e se inscreva. Deixa eu ver a marca. É a marca? É a marca da Mento Kit. Deixa seu like e se inscreva, gente. Tchau!